Fala galera, tranquilidade total, nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos, voltamos com um pouquinho de The Bind of Eyes, aqui, Afterbirth, modificação aí, God Mod, vamos nessa, vamos nessa, vamos jogar com o Bridget, o nosso segundo boneco e vamos ver de qual que é, galera, bonecote aí que ele tem o BFF, né, ele começa com o BFF, ele começa, se eu não me engano, com o Monster Manual, o que é uma parada um tanto quanto interessante, uma vez que você, com o Monster Manual e o BFF, você tem um dano um pouco superior àquele que você, estava esperando que você tivesse, de fato, estou procurando o início, não precisa ser o início overpower, tá, precisa ser o início que não seja um início inútil, e isso aí é um tanto quanto complicado dentro desse jogo, porque inícios inúteis é, é quase que o meu sobrenome, ah, adoro Curso of Maze, a minha vontade é de enfiar o braço no bumbum, é tão divertido, sério, cara, vai, sai explodindo, sai explodindo todo mundo aí, mostre-me do que você é capaz, nossa, really, nigga, ainda bem que durou só uma sala, e aqui nós temos um item que me dá câncer, betrayal, relic, ih, só relic, cara, pô, não é o que eu estou procurando, galera, sério, parece que é muito bom, parece que é muito overpower, mas não está sendo ainda, eu preciso de um damage ou um tears, simples assim, simples assim, não é difícil o jogo, adoro essa sala, maneiro, não é mesmo? E aqui nós temos, orbital tears, cara, qual que é o teu problema, jogo, você é algum tipo de pervertido sexual? Meu Deus do céu, olha isso, mano, não tá, não, 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 uma parte do gato, pô, o foda é que vem uma parte forte do gato, só que o gato em si, ele nunca é concluído aqui dentro do God Mod, quem joga God Mod, tá ligado que, que você nunca tem um gato, tá ligado? É bem difícil você ter o gatinho ali, peguei o Blood Sucker, galera, olha, eu vou te falar a real, what the fuck? Vou te falar a real, hein, Blood Sucker, ele não é bem o melhor item de todos, não, mas de um modo geral, pode ajudar, Limon Uau, mas que item vagabundinho, hein, mas que item vagabundinho, tudo bem, deixa lá, Limon Party Ok, Limon, ou Lemon? Não sei, comenta aí Vamos nessa, velho, o cara ali foi pro limbo, mais uma bomba troll pra poder entrar pra coleção, o que já me deixa com vontade de cometer suicídio Ah, vai, abre aí Master Key Motherfucker Pô, pena que, uau, tem uma pera marcada aqui Vou colocar essa bomba aqui Não deveria ter pego esse coração Eu realmente não deveria ter pego esse coração Se bem que, velho, Duke of Flyers Não é tão difícil assim de acabar com ele, o que é uma parada boa Nossa, o Blood Sucker, se ligar no dano Apesar de estar com BFF, ele não dá dano nenhum Impressionante, cara O maluco é muito ruim, velho Meu Deus do céu Pô, BFF aumenta o tamanho das moscas? A resposta é não, né O que me deixa um tanto quanto chateado Caracas? Vamos nessa, Blood Sucker, foca o cara aí enquanto eu foco as moscas E aí todos comemoram Range Up Pô, graças a Deus, hein Range Up é tudo aquilo que eu tava precisando Ainda bem que não me veio um damage ou um tears Porque Range é o principal aqui pra gente, tá, galera? Very nice Ih, truta Essa sala aqui, ela não necessariamente é uma sala difícil Mas ela é uma sala um tanto quanto lenta Você pode ficar tranquilo Pô, o Blood Sucker, de vez em quando aí, ele vai mentir a sua vida Ele é bom pra quem tem uma build de corações vermelhos Mas pra você montar uma build de corações vermelhos Você tem que tá muito overpower E já ter pego aí corações Na verdade, já ter pego aí pactos com What the fuck, cara? Como que eu desviei disso? Não faço ideia Já ter pego pactos com Jesus Coisa que ainda não aconteceu Hum, vamos pra esquerda Stick Bombs Ok What? Lembro disso aqui, cara Era bem louco Empolgante Eu acho que aqui já era O que eu vou fazer? Eu vou correr pro outro lado Porque talvez eu tenha a oportunidade de desviar desses caras To carry on my way Não tinha nada nessa pora não Cara Me deu câncer Que porcaria, velho Mas que porcaria, manos Fala sério Qual que é o problema desse jogo? Sério, eu... Vai Sniff, sniff Pô, eu perdi ali meu coração, galera O que foi bem ruim para o moral Mas... Tudo bem Vamos nessa Parcimônia Poderia ter algo muito... What the fuck? Por que que essa música é tão forte? Poderia ter algo muito bom ali Então eu... Acho... What? Eu acho que valeu o risco Um item muito interessante Cricket's Body Gosto demais Ele funciona muito bem Dá bastante dan em área O que é uma parada muito maneira É isso aí Vamos nessa Aliás, esse aqui é um dos itens mais overpowers do game Na minha opinião, cara Ele simplesmente não é tão forte Na verdade ele é muito forte E ele é de fácil acesso, sabe? Então ele... Ele acaba se tornando um item muito interessante aí pra galera Colocar aquilo ali Pegar aqui mais um centavo Dá pra passar na loja? Acho que já dá pra passar na loja Experimental Treatment Um tanto quanto interessante isso aqui, hein? Ah, é... Se explodir a máquina não tem problema Não, não explodiu Vou pegar a galera Ai, caramba Ganhei ali... What the fuck? Perdi o meu range Mas aparentemente eu ganhei damage Ok Cadê aquele range que eu tava zoando mais cedo? Capa Vou precisar de você, amiguinha Colocar isso aqui Evis Birdfoot Graças a Deus Tá me saindo bons trinkets Evis Birdfoot é um dos melhores, tá? De vez em quando Spawna aí o... O pássaro Olha que incrível, cara Spawnar o pássaro É simplesmente genial Meu Deus do céu Ai, cara Que tristeza Morreu Morreu nas suas próprias bombas, cara Que vergonha, hein? Opa Temos aí, então, galera Dois... Dois big netzinhos, né? Interessante Hum, cara Olha esse pacto Que coisa patética Meu Deus do céu My Shadow Pega aqui o Comium Conception Eu vou ficar com o The Nail O The Nail praticamente me garante aí Corações frutados A cada três salas Então Se eu não levar dano Se eu conseguir acumular Uma quantidade boa de corações Foi uma troca excelente Mas Só nessa instância também, tá? Só nesta hora Calma aí Fiquei preso ali no buraco Que eu simplesmente não tinha visto Holy moly Nice The Nail Ele tinha ideia Ele foi planejado Pra ser um dos itens Mais overpowers do game Só que No antigo The Mind of Ice Que ele era bugado Se eu não me engano Ele tirava o seu dano Era ridículo Ai Ih Pô, nesse Ice aqui Ele foi consertado Mas ainda assim Não ficou como deveria ficar O que é bem sad, né? Pô, tem mais um cara ali, velho The fuck The fuck, trota Cola na banca aí Ó, chegado Ai Mother Fucker O que é que aconteceu ali, trota? O que é que essa bomba Veu louca pro meu lado? Acho que vai dropar o coração Não, não dropou O que me deixa puto Beleza Só lembrando que o The Nail Também tem essa propriedade, né? Você consegue Na moral, nigga Na moral Cara, quanta bomba troll What? Não tô notando isso Toda hora What the fuck O que é que tá rolando aqui? Não faço a mínima ideia Mas tudo bem Toda hora tá rolando Uma bomba troll, mano Bizarro Pô, eu acho que A maior dificuldade desse jogo É você simplesmente Não conseguir Descobrir Aonde diabos Tá os buracos no chão Capa Essa é a maior dificuldade do game Ai, galera Eu vou limpar essa sala Boney Boney é Sempre importante Queria entender De onde é que eu levei dano Porque eu não sei O que que é amigo O que que é inimigo Nessa porcaria de sala Mas tá, tudo bem Tem alguém vivo Acho que não Nossa, nossa sala adorada Foi um fail gigantesco, né Easy peasy Lemon squeeze Mais uma sala easy peasy Não, cara Mas que dano idiota Como se diz o outro 15 anos de curso No vídeo passado Eu chamei o Chocolate milk De soy milk A galera Foi o delirio Todos comemoram, cara Pô, galera Tô velho e Senin Tá ligado Estou senin Far, far away Eu não sei que carta é essa Só sei que ela me teletransporta Então Ela já é válida Para o serviço Ai, caramba Que isso Tem um griddle aqui, cara Senin, velho Tá ficando Senin Ficando idoso já Explodir isso aqui Nossa, mãe do céu Nossa, mãe do céu Se bem que isso aqui Não é tão ruim, hein É bem sincero Carregar ali um pouquinho Mais rápido Pai não impõe nas ideias Mais um coraçãozinho Nervouser What the fuck, cara Por que que isso aqui Não tá explodindo Ok Alright, boys Acho que temos aí O suficiente Para poder prosseguir Vamos nessa Então vamos guardar Essa far, far away Para a gente poder Pegar os itens Do boss rush, beleza Esse boss aqui Ele é relativamente tranquilo Se você conseguir Manter uma boa estratégia E a melhor estratégia Aqui para esse cara É sempre ficar O mais próximo possível dele A ponto que ele não Atira em você Se ele atirar em você Eu acho que vale Bastante a pena Você se esconder Atrás do cocôzão Ele tem duas fases Aí de tiro Então é de se pensar Mais Caraca Sem pacto José Lito Um tanto Quanto assustador Isso aí, hein Ah Mano Eu não tinha esperanças De que eu me daria bem Ali, tá Que eu sairia Sem pisar no espinho Eu já não tinha esperanças Legal 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 Deveria ter utilizado Nessa sala, né Mas tudo bem Errei a logística Da coisa Morre aí Tubarão Obrigado Espada na cara Truta Ok E eu Entrarei Naquela sala Ali, tá Galera Opa Ficando interessante Essa porra aqui Truta Duas partes do gato Mas não é possível Será? Mano Valeu, falou Eu não tenho um porquê Ficar aqui, beleza What? Coraçãozinho dourado Caracas, isso é raro, hein Isso realmente é muito raro Essa sala aqui é bizarra Se você explode a parada Number one É óbvio que eu quero Vamos dar uma dormida Nervalzer aqui também Eu não consigo Não Jogo horrível Tá, tudo bem Será que agora eu consigo? Não Caralho, que troll Motherfucker Ai Number one Pô, o problema aqui Do number one É que eu tô Eu perdi basicamente O splash shot, tá Que é bem zoado Tudo bem Se alguém Puder me explicar Como se desvia Disso aqui Vou ficar bem agradecido, tá Bom, temos aqui Alguns itens Muito interessantes Cara Doctor Remote 2.0 É simplesmente espetaculê Velho É muito bom Mas ele precisa de bastante tempo Pra você conseguir utilizar O da sua melhor forma Como que ele funciona? Ele vai te teletransportar Pra todas as salas Do teu nível, né E aí você Ok, vai entrar na loja É, eu não tenho como Revolar isso aqui Então o que nós vamos fazer? Pegar isso aqui E só Pegar isso aqui e vazar Beleza? Pô, cara Eu só queria saber Ah, consegui Deus abençoe Ainda vi uma carta Que é Ele levou pra loja Que lixo Mas tudo bem O que eu tava falando? Ah, sim Do Doctor Remote 2.0, né Então o que ele faz? Ele te teletransporta Pra todas as salas Do teu nível, tá No que isso aí implica? Implica basicamente No seguinte Você vai ter a oportunidade De, por exemplo Limpar todas as salas Inclusive salas secretas E ser teletransportado Pro pacto Depois do pacto Você pode ser teletransportado Pro black market É bem legal, sabe Funciona muito bem Se você tiver muito tempo Graças a Deus Me vi um range Mas por motivos satânicos Dos... Mano What the fuck Cadê os meus pactos? Quantos andares sem pacto já? Quantos andares sem pacto? Pô, rangezinho aí Vai ajudar bastante, hein Como que tá o dano, aliás? É, o dano tá relativamente baixo Eu achei que tava um pouquinho mais alto Jump Jump Nem ferrando Nem ferrando, boys Easy peasy Lemon squeeze Olha essa aí, truta Pô, velho Eu tive um pacto muito vagabundo E depois eu não tive mais nada Que zoado isso Close Eu achei que era full map, hein Só que não Whatever, né Eu não sei se eu deveria ter pego What the fuck Eu peguei a bomba sem querer Mas tudo bem Eu nem sei se eu deveria ter pego aquilo Porque, na real Eu acho que mais atrapalha do que ajuda Tudo bem O que vocês acham? Vocês acham que mais atrapalha do que ajuda? Eu acho que mais atrapalha do que ajuda Porque os inimigos, eles Se eu não tô enganado, tá? Posso estar enganado Os inimigos vão ficando pequenos E pá, e por nas ideias E você não consegue acertar ele Ah, olhos marmos Você pode pisar nos caras Pô, cara É, não sei Pode funcionar Ou não Olha lá, o cara pequenininho Eu nem tava vendo o maluco, velho Eu vi porque o meu familiar Tava correndo atrás Bom, nessa sala aqui Obviamente eu não vou pegar A mosca do capeta que explode na minha cara Porque Ela é uma mosca do capeta que explode na minha cara Não faz sentido fisiológico Eu pegar esse tipo de coisa Pega isso E sorra, eu acho Beleza Tá very good já O dano é super bem-vindo Só lembrando que o nosso boss Ele é extremamente overpower, tá, galera? A ponto de eu sentir vontade de cometer suicídio É bem difícil de verdade Beleza, eu perdi ali a vida O que eu vou fazer? Opa, pegamos ali a Little Brin Excelente Opa Isso aqui é inimiga Beleza E agora, José? Por alguns centavos eu consigo pegar um Ah Por alguns centavos eu pego algum dano Que é válido Belezinha Vamos nessa, boss Belezinha Good Nice Já temos o boss Eu não vou utilizar, obviamente, aqui o The Nail ainda não Porque, como eu disse, ele me dá um dano Então Ele pode ser útil aqui no boss Porra, Little Gish, velho É De duas uma, galera Se não sair o pacto aqui Provavelmente a nossa branca tá falida, tá? E eu tenho que, sei lá Montar o gato Pra poder Garantir que as coisas vão fluir Sei não, viu? O negócio aqui tá louco Please Game Nunca pedi nada Leviathan Interessante Bem interessante Mas ainda assim eu tô bem receoso Ai Vamos nessa Curse of the Blind Agora ficou bom Agora Agora eu tenho uma garantia de que deu merda Agora eu tenho uma garantia de que deu merda, guys Por que que eu utilizei isso aqui? Sei lá Vamos pegar a carga aqui novamente Vamos subir Range ainda vai ser bem-vindo Olha lá O cara ficou pequenininho Eu nem sei onde é que ele foi parar Isso é bem louco Só lembrando que eu tô de Leviathan Então eu tô voando, tá? Eu posso ficar bem tranquilo aí Em relação à layout What the fuck? Olha essa dona aranha What? Que que foi isso? Só tem esse item? Só Que que é Blood Rites Parabéns, game Muito obrigado, tá? Você é simplesmente o melhor Blood Rites, mano Esma Rock, jogo Por favor Uau I don't believe Fez uma pra Deus ver, hein, truta Fez uma pra Deus ver What? Onde é que... Hã? Eu nem sei de onde é que saiu o dano que me acertou Beleza, galera Só lembrando Eu tô guardando essa carta Essa carga aqui tem... Essa carta aqui tem 15 minutos, tá? Deixa eu ver Literalmente 15 minutos Pra gente poder sair do Boss Rush Então vamos nessa Torcer para que funcione Principalmente torcer pra sair um item foda no Boss Rush Ah, eu não sei quais são os itens Ah, meu Deus Vou ter que arriscar alguma coisa Caralho Que zoado Que zoado, mano What the fuck Nice Tá E agora, José? Vamos nessa Vamos começar aqui World of Babylon Book of Sin Meu Deus do céu Que lixo Temos aqui Rotten Baby E temos aqui Dead Bird Holy Motherfucker Joga Qual que é o teu problema? Você é algum tipo de tarado? E desses aqui Money equals power Money equals power Eu tenho dois corações fantasmas Meu Deus do céu O barato ficou louco, hein, boys O barato Do nada ficou louco Eu tinha que arriscar pegar o gato Não tinha muito jeito, velho Infelizmente Peraí Talvez a passagem esteja aqui Dá uma olhada Não? Nossa, layout desse jogo é todo louco, né, cara? 15 centos Alguma coisa que eu não faço ideia do que seja Eu não comprarei, tá, galera? Eu quero manter aí pelo menos o Money equals power no 12 What the fuck? Hã? Ué? Como assim tem mais layout pra cá? What the fuck? Não O quê? Como que eu chegaria nessa parte? Ah, tá Eu acho que Com barinha ali em cima, né? Entendi Saquei Não, na verdade tá tudo bem, então Na verdade tá tudo ok, galera Daqui eu vou comprar Só o HP Nada mais do que isso Provavelmente O layout ali Ele seria É porque eu acho que eu não passei naquela sala da direita Sacou? É, de fato Foi isso que aconteceu O que eu tô pensando? Pô, a passagem secreta tá me levando No local completamente desconhecido E sem conexão, tá ligado? Só que não foi isso que aconteceu É porque eu não tinha explorado ali a sala E aqui dentro desse mapa Você não consegue Você não Você não nota exatamente Onde você já passou, né? As salas são todas iguais São da mesma cor Você pode ver que eu tô desesperado, né? Por causa de dinheiro Bizarro, truta Ok Eu tô vazando, galera Era excelente Muito bom de verdade, velho Só lembrando Eu agradeço a todo mundo aí Pelo excelente feedback Nos vídeos de The Mind of the Eyes Que vocês são bem maneiros Se você puder dar um like Um favorito Eu agradeço para baralhos, beleza? Só lembrando que eu tenho uma parceria também Com a loja Nuvem Dá uma acessada na loja Nuvem Clica aí no primeiro link Que tá na descrição Dá uma olhada lá nos preços Que vocês vão ficar surpreendidos Se vocês utilizarem o cupom CLICNANUVEM Vocês vão ficar ainda mais de cara Porque dá 10% de desconto Em cima de algo que já tem desconto Então é bem louco É empolgante E aí, cara? Isso aqui teoricamente Não deveria me dar umas moedas? What the fuck? What the fuck, truta? E eu não sei quantos corações eu tenho Legal Muito legal Aí sim, jogo Coloca no modo hard mesmo Porque tava tão fácil já Nossa, mãe do céu Que coisa horrível aquilo ali Que coisa horrível Coloca no modo hard Porque tava muito facinho Mais boné Quanto mais boné Melhor Isso aí Pegar um Mano, se eu pegar 99 moedas As coisas vão ser mais belas Caralho, mano Não acredito que eu levei esse dano, véi Pô, dropou mais uma bateria ali E eu levei mais um dano Himetamesis Uau Uau O meu dano não tá tão alto, cara Puta Galera Tô com medo de morrer Não quero falecer Hum Essa sala aqui já me dá cargo o suficiente Pra poder utilizar isso aqui uma vez Excelente Eu não vou explodir lá mais Porque como a gente notou Whatever, né Uma coisa simplesmente não funciona Valeu, cara Valeu pra atirar por todos os lados E não ter me dado a oportunidade De perceber isso antes De você acertar a minha cara gorda Maravilha Sensacional Divertidíssimo What the fuck Eu não deveria ter feito isso Devolve a moeda Ladrão Ladrão Eu dou o dinheiro pro cara E chamo ele de ladrão What the fuck Pô, esse cara amarelinho aqui Ele poderia dropar 50 moedinhas, né Seria muito foda Ok Mais ou menos metade da vida do cara Cavalinho do satã já foi O que é bom Só focar esse cara aqui Que é um pouquinho mais fácil, aliás Meu Deus do céu Pena que eu não tenho ideia De quanto De quanto bagulho eu tenho, né Eu vou pegar isso aqui Eu vou pegar isso aqui também Beleza Pô, agora eu saio desse andar Com um coração e meio Não, um coração e meio Não tem como Beleza Quatro, cinco corações É Bem mais ou menos E eu não consigo ver o meu layout Caracas, maluco Quanto curse, velho Impressionante A minha sorte com curse Simplesmente impressionante Entra aqui, rapidão Tanooker só Pô, cara Tanooker é muito bom Se eu tivesse Algo pra poder dar dano Eu mataria o boss Juro por Deus Só na base do Tanooker Mas como eu não tenho Por exemplo, se eu tivesse Dead Long Last Eu pagaria Tanooker E zeraria o jogo Só com Dead Long Last Sério Eu faria Ah, o Willis Mars É coisa de tarado Eu sei Mas, velho Fazer o que, né A vida tem dessas, meus amigos A vida tem dessas Spoon Da hora Um daninho Um Nervalzer ali Pô, pena que eu peguei Um Um HP, galera Isso aí pode atrapalhar Mais cedo ou mais tarde Good Bone É um coração fantasma Que também já me ajuda Bastante Excelente 26 moedas Meu, e eu tô tentando Juntar dinheiro Eu já tenho uns 25 minutos, né Se bem que só tem 22 de run Capa Ai Beleza Vamos dar uma olhada Rápida aqui Aqui não tinha nada Uma pílula Que eu nem vou tocar Porque vai que é, sei lá Range down Ai eu já tô mais ferrado Ai eu vou ficar mais ferrado Do que eu já tô Salas que eu já dei uma explorada Ok Cara Com essa quantidade de tiros Que eu tenho Um gato seria Tão bom Velho Vai jogo Please Ainda Ainda há possibilidades Galera Se eu tiver um pacto Nesse andar aqui Ainda há possibilidades Vamos torcer Eu nem vi Da onde que tava Ai caralho Caralho GG GG Boys Pô velho Eu tô tão deprimido Cara Por causa dessa run Porque Note Cara Eu tenho vários itens Que teoricamente Se fosse qualquer outra versão Eu estaria imortal Agora praticamente Eu mataria qualquer boss Em 3 segundos Mas por exemplo Note a dificuldade Pra poder matar esses inimigos Aqui Bizarro né Cara Bizarro Imagina na hora De um boss Realmente overpower Imagina na hora Do último boss O negócio vai ser louquíssimo Cara Aliás Olha o tamanho Desse layout Holy moly Boys Ok Boss Por favor Oh Thank you Graças a Jesus Aleluia Irmão Deus é pai 30 moedas What the What the fuck Que que é isso Sério isso Um só não bastava Beleza jogo Valeu aí É nóis que voa Meu bruxo Tem que peitar Dois corações Porque um só Não é o suficiente Maneiro Sei lá como não levei dano aqui Mas tudo bem Pô Eu vou ter que matar os dois caras de uma vez Ah Que loucura Peraí Onde que é A sala Do satã É essa What the fuck O cara tá gigante Que porra é essa Claramente não me veio um pacto Né velho Que divertido Ok galera O que que é um peido Pra quem tá cagado Né O que que é um peido Pra quem tá cagado Vamos nessa Vamos nessa Pô Pelo menos tem um damage booster Agora ali Pra poder auxiliar Ok Excelente Vamos ver se a gente consegue Sei lá Uma tonelada de itens aqui Se eu consigo matar esse cara Ou coisas do gênero What the fuck Ah tá Eu peguei uma parte do Do item necessário Pra gente poder estudar bem Caracas Quanto item Ah Mas eu escolhi um Legal Guilhotina Meu Deus Do céu Tá de Sacanagem Ninguém Demônico Quis Eu tinha que arriscar Galera Nossa The mirror Tá ligado What the fuck Eu não queria Até pego Ah Eu realmente Não queria Ter pego Velho Ah What the fuck Mano What the hell E olha esse maluco Velho Eu juro Que eu não queria Ter pego Ai meu Que vacilo Pô Aí você complica A minha vida Cara Porque eu não Eu não consigo Saber Onde é que você Vai atirar Caralho Tá me trolando Esse tipo De ataque Aqui Que o solo Simplesmente Fica mais alto Já tinha comentado Com vocês É o ataque Mais overpower Desse jogo Você Simplesmente Não sabe Olha isso Você não tem Deia De onde Que vai Vim Um tiro Dano Tá ligado Você simplesmente Aceita É uma merda Olha lá Sei lá Mano Não faço ideia Do que Tá me acertando Aqui De onde Chupa O meu pé Caraca Struta Nossa Você poderia Tanto morrer Agora Cara Você tá me dando Câncer Câncer Muito bom Que isso mano Tem umas aranhas Aqui Sei lá Tem uns baratos Bem loucos Eu poderia ter voltado Na sala anterior E pegou as baterias Ou algo do gênero Sei lá Galera Sinceramente Sei lá Vamos nessa Eu entrei nessa sala Puramente Por causa Da grana Tá Muito legal Mas não vai rolar não Muito legal Mas não vai rolar não Beleza Vision É Utilizar logo Porque cara Se eu for ficar enrolando Aqui Eu tô simplesmente Ferrado Tubarão Melhor eu não Peitar esses inimigos Se bem que seria Até bom cara Pra eu poder conseguir Alguma carga Do nosso The Nail Sabe aquele papinho Do que? Que é um peido Pra quem tá cagado É isso aí Vamos ver como que tá o dano Nossa Confiança é tudo Eu sabia que ia dar errado A run Mas agora eu tenho certeza Nossa Esse item É um lixo Gigante Cara Rage é a maior porcaria Que já inventaram Dentro desse jogo Não Na moralzinha Sério O item é uma porcaria O item é simplesmente horrível Really nigga Nossa Mãe do céu Que build é essa Tubarão Que build é essa Tubarão Meu Deus do céu Olha isso Como esse item aqui É horrível Velho É Tentei desviar aqui Mas não rolou não Vai Vai Você mesmo Então Truta Mas o meu foco É esse cara aqui Ah mano Tá travado Os meus tiros Eu tô com aquele bagulho Que Que faz o tiro Travar Não faço Nenhuma ideia Do nome do item Porque eu acho Ele um item Tão bosta Simplesmente Não flui Tá ligado Peraí O meu tiro Tá bloqueando O tiro do cara É menos mal Então Um pouquinho mais simples Talvez nós tenham Ah Aí vem e me trava Né Aí vem e me trava Meu Deus do céu Jogo Nunca eu te pedi nada Só te peço libra Capa Nossa Pegar um libra agora É Insta GG Galera Subindo Let's go 34 minutos Pô As runs de Godmode São bem longas Que é muito louco E empolgante também Que isso E as modders Soul fragment Porra é essa What the fuck Mano Meu boneco tá todo bugado Que que é isso cara Que que tá acontecendo Mano What the hell Tá Meu boneco tá bugadaço Que que é isso cara Mano Eu não tô atirando Eu não tô jogando Olha isso Que porra é essa cara What the fuck Que porra tá acontecendo aqui Velho Onde que eu tô velho Eu não tenho ideia Do que que tá acontecendo Olha isso Que porra é essa cara Meu Deus do céu Alguém me explica Por favor Olha isso cara Olha a quantidade de tiro Mano Eu não me vejo What the fuck Fica parado aqui mesmo Vai Eu não faço ideia Do que que tá acontecendo Simples assim galera Eu não tenho ideia Do que que tá rolando Sei lá né Vamos apertar o nosso boss aqui E ver de qual que é Mano O que que tá acontecendo Aqui velho Me explica Alguém me explica Ah Sabe o que que pode ter acontecido Pode ter rolando os itens Ali mais uma vez Por causa do Missing Motherfucker Tá ligado E aí Me deu 230 combinações Overpowers Pode É uma possibilidade hein galera Provavelmente foi isso Provavelmente foi isso Que aconteceu Provavelmente foi isso Que aconteceu Caracas Zerei E achei bem fácil hein Capa Bom Vamos fazer o seguinte Pô Só quero entender Por que que o meu boneco Ele não para de atirar Ele não para de atirar Hora nenhuma Vamos aproveitar que A gente tá com essa build Toda bugada aqui galera Vamos entrar ali ó Se liga What Carga Pô Eu não peguei esse item aqui Por que Quero todos os itens possíveis E vamos entrar aqui No Holy Nelson Full health Maneiro hein Olha isso Cara Mano Eu não tô nem atirando O meu boneco Ele tá atirando solo Tá ligado Caracas Tubarão Que porra foi essa Sério Que agora que ele chamou Os familiares dele Cara Isso aqui é impossível De se fazer Velho Na moralzinha Isso aqui é impossível De se fazer Com a build convencional Não faz isso aqui não Porra Tá bem louco Com a build convencional Isso aqui é impossível Morelo Nome com Fazendo a boa Porra é essa Velho Ah olha lá Cara Mano Agora que eu fui notar Que eu posso controlar A direção do meu tiro A partir do nada Tá ligado Meu Deus do céu Que loucura é essa Velho Ih truta Falece aí Chegado Meu dano aparentemente Tá super baixo Porque olha o tempo Que eu tô demorando Pra poder matar esses caras Isso é porque Eu tô com essa build Completamente cracuda Imagina se não fosse Caralho velho Para de me bater Porra Sério que tem mais um mano ainda Sai de mim Corolho Caracas velho Isso aqui é impossível Isso aqui é simplesmente impossível Mano Olha essa minha build Eu não consigo ver Coisa mais overpower Do que isso aqui no jogo Sério Eu nunca vi algo Tão overpower assim E eu tô achando Que vai dar ruim Tá ligado Tô achando que não vai dar não Não vai dar não hein Vai dar o que porra Mano What the fuck Olha isso Caracas Agora ele vai pra segunda fase A diversão só tá começando Caralho maluco Como você é feio É eu acho que o lance Eu vou ficar tipo aqui Paradinho Tá ligado Contando que os meus familiares Vão me salvar Eu não tô levando dano ainda Olha Cara Olha esse boss Velho Impossível Sério Não faz sentido Fisiológico Meu Deus do céu Cara Cara eu nem vou me mover Galera Porque eu sei Que se eu me mover Eu vou perder Essa proteção toda Que a gente tá tendo aqui Caracas Tubarão Zord Tô bem de cara Bom galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado 40 minutos de run Run longa para caralhos Mas foi bem válida Porque nós acabamos vendo aí Coisas que realmente Me assustaram profundamente Bom já disse pra vocês Essa aqui é a Na minha concepção É a versão Definitiva de The Bad of Isaac E a verdadeira né Que no final das contas O Isaac realmente Era o satã Que Deus tinha alertado Para a mãe dele Beleza O que é bem louco E empolgante Caralho mano Muito doido isso né Mano Que foda Velho O mundo poderia lançar Mano Esse é o final Verdadeiro Aí meus ouvidos E aí todo mundo Que eu me memoraria Bom galera Então é isso Meu nome é Willismar Você pode contar comigo sempre Grande abraço pra geral Valeu Falou Fui Tchau